Onde é de manhã e o sol não vem Onde é ano novo e nada tem Sonhe, mesmo em meio a sequidão Chora ao pé da cruz, mas não se entregue a solidão Só Deus sabe o quanto já sofreu E aqui você está Isso prova que Ele te atendeu Mesmo sem forças pra aclamar Mas se o que espera ainda não vê Não é o fim, entende outra vez Deus está fazendo forte a sua história Qualquer hora dessa você vai sorrir Vai dizer valeu a pena insistir Vai colher o que plantou com sua fé Verá que Deus não tarda, Ele é o que é Não é fácil crer quando não há sinais Mas se orar com fé, Ele vem atrás Então levante agora em nome do Senhor Contemple as promessas Muito além do que sonhou Só Deus sabe o quanto já sofreu E aqui você está Isso prova que Ele te atendeu Mesmo sem forças pra aclamar Mas se o que espera ainda não vê Não é o fim, entende outra vez Deus está fazendo forte a sua história Qualquer hora dessa você vai sorrir Vai dizer valeu a pena insistir Vai colher o que plantou com sua fé Verá que Deus não tarda, Ele é o que é Não é fácil crer quando não há sinais Mas se orar com fé, Ele vem atrás Então levante agora em nome do Senhor Então levante agora em nome do Senhor Contemple as promessas Muito além do que sonhou Qualquer hora dessa você vai sorrir Vai dizer valeu a pena insistir Vai colher o que plantou com sua fé Verá que Deus não tarda, Ele é o que é Não é fácil crer quando não há sinais Mas se orar com fé, Ele vem atrás Então levante agora em nome do Senhor Contemple as promessas Muito além do que sonhou Contemple as promessas Muito além do que sonhou 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 Muito além do que sonhou